Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer um bolo de cenoura. E esses são os ingredientes. A gente vai precisar de duas cenouras, três ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar. Aqui precisa de farinha de trigo, precisa de fermento e depois de sal. Agora vamos colocar os ovos, eu gosto de colocar um ovo de cada vez, para se algum estiver estragado, eu não precisar estragar toda a receita. Tá, vou colocar esse aqui. Um, é porque eu já coloquei um aqui dentro. E agora é a xícara de óleo. E agora é a xícara de açúcar. E agora a gente vai bater. Vou esconder aqui. Vamos ver como ficou. Legal. Agora, a gente vai colocar... Agora a gente vai colocar essa massa aqui. E agora a gente vai pegar aqui, tá? Né? Essa tigela. E vai colocar... Ah, um, um... Uma xícara e meia de farinha de trigo. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vi errado. Agora eu vou pegar esse daqui, eu vou colocar... Opa. Descidem aqui. Pronto. Descidem aqui. Vou colocar tudo isso aqui. Aqui é um pedaço de zanoura que eu vou lá no bico. E aqui. Pronto. Tiramos toda a cenoura. Agora é só misturar. Aqui ó, a farinha de trigo tá lá embaixo. Aqui ó, a farinha de trigo tá lá embaixo. A farinha. Tá lá embaixo a farinha de trigo. Eu vou colocar aqui. Sério que eu vou tirar esse pílho. Tirar toda a massa. Tirar. Não, não vou usar o dedo não. Tá. Hum, bom. Eu acabei de fazer a massa do bolo. Já levei ao forno. A minha assistente já levou ele ao forno. E quando ele ficar pronto, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, agora o bolo ficou pronto e eu vou cortar ele. Olha. Olha. Ai, aqui ó. Toma, pessoal. Tchau, tchau.